Música Olha pessoal, aqui no Partai Shop Mossoró você vai encontrar uma loja oficial da Adidas Onde você tem todos os produtos masculino, feminino para o seu esporte preferido Tênis, roupa de ginástica, bola e a camisa do seu time de coração Passa aqui na Adidas do Partai Shop, pertinho da Praça de Alimentação e confere tudo isso Vem pro Partai, vem pra Adidas Música E pra falar das novidades aqui da Adidas Eu estou com ele, Carlos, gerente aqui da Adidas Carlos, 2017 chegou pra o Flamengo também E a Adidas do Partai Mossoró já está toda rubro-negra aqui pra receber os torcedores e garantir a sua peça É verdade, a Adidas dessa vez acertou em cheio Essa camisa veio muito bonita, baseada aí no uniforme dos anos 80 E tá fazendo o maior sucesso Sucesso assim como o Flamengo tá fazendo dentro de campo E o torcedor não tá perdendo tempo Últimas peças aqui na Adidas, quem quiser a sua corre pra cá Até porque tem sorteio também de uma camisa autografada Exato, esse primeiro lote assim Foi sucesso, então quem quiser garantir a sua corre aqui pra loja Você também vai poder desfrutar de um serviço exclusivo E concorrer a uma camisa autografada Só aqui na Adidas Partai de Mossoró Outra coisa, Carlos Aqui também tá a personalização O torcedor tá chegando, comprando sua camisa E saindo com ela personalizada Exato, tem muita gente filmando, colocando no Instagram Que é um serviço único Só tem aqui na loja Adidas Então corre pra cá, garante o seu E ainda participe do sorteio da camisa autografada E pra finalizar aqui com o Carlos A Adidas também lançando aí essas belíssimas sandálias Carlos, tendência tá lá em cima dessas sandálias aqui A Adidas sempre fala de conforto e qualidade Mas essas sandálias são demais Além da beleza, né? Design puro Então venha conferir a sua Experimentar o quanto é boa E dar de presente também Vem pra Adidas aqui no Partai Shop Valeu E aí E aí E aí E aí E aí